O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A filha do pântano. Capítulo 7. O despertador toca às 5. Rebolo para o lado. Pego no telefone que está na mesa de cabeceira e vejo as mensagens. Nada do Stephen. Enfim. Enfio a minha faca no cinto e vou para a cozinha por o café ao lume na cafeteira. Quando era criança, a única bebida quente que tomávamos, para além dos chás medicinais de sabor horrível do meu pai, era a chicória. Desenterrar as raízes, depois limpá-las, secá-las e moê-las dava muito trabalho para fazer aquilo que, sei agora, é, essencialmente, um substituto de segunda categoria do café. Reparei que é possível comprar chicória moída nas mercearias. Não consigo imaginar por que é que alguém quereria fazê-lo. Lá fora, está a começar a clarear. Encho um termo e pego nas chaves da minha carrinha que estão no chaveiro junto à porta. Estou dividida quanto a deixar um bilhete ao Stephen. Normalmente deixaria. O Stephen gosta de saber onde estou e quanto tempo estarei fora, e eu não me importo, desde que ele também entenda que os meus planos podem mudar e posso não conseguir avisar quando isso acontece, já que a cobertura de rede de telemóvel oscila entre intermitente e inexistente em grande parte da Península Superior. Penso sempre que é irônico que, numa zona onde, teoricamente, é possível precisar verdadeiramente de usar um telemóvel, com tanta frequência não se consiga. Contudo, afinal, decido não deixar nada. Estarei em casa muito antes de o Stephen voltar. Se voltar. O rambo farejo o exterior através da janela da carrinha, enquanto arranco e conduzo pelo caminho que desemboca na estrada. São 5 horas e 23 minutos. Estão 6 graus e a temperatura continua a descer, o que, depois do tempo de verão indígena que tivemos ontem, se limita a provar o que toda a gente diz. Se não gostares do tempo no Michigan, espera só uns minutinhos. Os ventos sopram de forma constante a partir do sudoeste a uma velocidade de 24 km por hora. Existe 30% de probabilidade de chuva esta manhã, aumentando para 50% durante a tarde, e é esta parte da previsão que me preocupa. Nem mesmo o melhor rastreador consegue interpretar marcas depois de estas terem sido varridas pela chuva. Ligo o rádio durante tempo suficiente para confirmar que a caça ao meu pai continua, depois desligo. Os áceres ao longo da autostrada estão a ficar amarelos. Aqui e ali, um ácer vermelho resplandece no encarnado de sangue. Em cima, as nuvens estão escuras como nóduas negras. O tráfego é ligeiro porque é terça-feira. Também porque o bloqueio da M77 em Senem fez com que o tráfego vindo do norte para Grammarais se tornasse um gotejar lento. Calculo que, depois de ter deixado um rastro falso ontem, o meu pai tenha feito um grande círculo e voltado para o rio, caminhando durante toda a noite para se conseguir distanciar o mais possível do refúgio. Segui o rio Driggs para norte porque é mais fácil do que continuar em Corta-Mato e porque segui-lo para a Sulteloia conduzido mais para o interior do refúgio. Para além disso, caminhar pelo aqueduto que passa por baixo da M28 seria também uma forma conveniente de atravessar a autoestrada sem ser visto. Imagina-o avançar cuidadosamente pela escuridão, vigue-zagueando entre as árvores e caminhando pelos riachos, enquanto evita as velhas estradas dos madeireiros que tornariam a viagem mais fácil, mas o deixariam vulnerável perante o holofote do helicóptero. Depois, assim que o dia começou a clarear, escondeu-se na cabana vazia de alguém para passar o dia. Eu própria arrumbei cabanas mais do que uma vez quando era apanhada no exterior por uma alteração meteorológica repentina. Desde que se deixe um bilhete explicar por que é que se arrombou a cabana e alguns dólares para a comida que se comeu e para qualquer estrago que se tenha causado, ninguém se importa. O meu desafio, agora, é encontrar essa cabana. Mesmo que não chova, assim que escurecer, o meu pai irá pôr-se a caminho. Não consigo seguir o seu rastro se não o conseguir ver, portanto, se não o encontrar antes de a noite cair, de manhã terá um avanço tão grande que nunca o encontrarei. Creio que o destino final do meu pai é o Canadá. Teoricamente, poderia deambular pelo território selvagem da Península Superior durante o resto da vida, em constante movimento, sem nunca acender uma fogueira, deslocando-se estritamente à noite, sem nunca fazer um telefonema nem gastar dinheiro, caçando e pescando e comendo e bebendo o que encontrasse nas cabanas arrombadas, como o eremita do Lago Norte fez na Floresta do Maine durante quase 30 anos. Mas será muitíssimo mais fácil simplesmente abandonar o país. Obviamente, não pode atravessar uma fronteira com guarda, mas há uma longa extensão de fronteira entre o Canadá e o norte do Minnesota que é apenas ligeiramente monitorizada. A maioria das estradas e passagens de nível tem sensores enterrados que avisam as autoridades quando alguém está a tentar atravessar furtivamente, mas o meu pai só precisa de escolher um setor remoto e densamente arborizado e atravessar a pé por aí. Depois disso, pode continuar para norte até onde quiser, talvez instalar-se perto de uma comunidade nativa isolada, raptar outra esposa se lhe apetecer e terminar os seus dias em paz e na obscuridade. O meu pai consegue fazer-se passar por primeiras nações quando quiser. Oito quilômetros a sul da nossa casa, viro para o oeste, entrando numa estrada arenossa de duas vias que, eventualmente, irá sair na zona de campismo do rio Fox. Toda a península é atravessada por velhos caminhos de madeireiros como este. Alguns são tão largos como uma autoestrada de duas faixas. A maioria é estreita e coberta de vegetação. Se se conhecer tão bem as estradas secundárias como eu, pode se conduzir de uma ponta a outra da península sem nunca pisar ao catrão. Se o meu pai se estiver a dirigir para o rio Fox, como suspeito que sim, há três estradas que terá de atravessar. Tendo em conta a hora que fugiu e até onde poderia viajar até ter de se esconder, esta estrada do meio é o meu melhor palpite. Há duas cabanas no final da estrada que quero examinar. Sem dúvida que os membros da equipa de busca estariam igualmente a investigar essas cabanas, se o meu pai não os tivesse conduzido até ao refúgio da vida selvagem. Imagino que, eventualmente, se a perceberão. Ou talvez não. A minha mãe esteve desaparecida durante cerca de 15 anos. A ironia do rapto da minha mãe é que aconteceu num local onde nunca houve raptos. As cidades que ficam no meio da Península Superior do Michigan quase não são dignas desse nome. Seney, McMillan, Shingleton e Dollarville são pouco mais do que cruzamentos de autoestradas sinalizados com uma placa de boas-vindas, uma igreja, uma bomba de gasolina e um café ou dois. Seney tem também um restaurante com um hotel e uma lavandaria automática. Seney marca o início do troço de Seney se estivermos a viajar para oeste na M28 ou o final, se estivermos a viajar para leste. 40 quilômetros, entre Seney e Shingleton, de uma autoestrada aborrecida em Fadonha, reta como uma flecha e plana como uma panqueca, que atravessa o que resta do grande pântano de Manistique. Os viajantes param nas cidades em qualquer uma das extremidades para testar o depósito de gasolina, comer umas batatas fritas e beber uma Coca-Cola para quebrar a monotonia da viagem ou ir à casa de banho uma última vez antes de seguirem viagem, pois não verão mais civilização durante a meia hora seguinte. Algumas pessoas dizem que o troço de Seney tem, na verdade, 80 quilômetros, mas isso é apenas ilusão. Até ao rápido da minha mãe, as crianças do condado de Lucy não ficavam trancadas a sete chaves. Possivelmente, nem sequer depois, porque os hábitos antigos custam a desaparecer e porque, na verdade, ninguém pensa que as coisas mais lhe possam acontecer a si. Especialmente depois de já terem acontecido a outra pessoa. O Denevere News relatava todos os crimes, por mais pequenos que fossem. E eram todos pequenos, um porta-CD roubado do banco da frente de um carro destrancado, uma caixa do correio vandalizada, uma bicicleta furtada. Ninguém poderia ter sonhado com o rápido de uma criança. Também irônico é o facto de, durante os anos em que a minha avó e o meu avô estavam desesperados a tentar descobrir o que acontecerá à filha, ela se encontrar a menos de 80 quilômetros de distância. A Península Superior é grande. 29% da superfície do estado do Michigan, 3% da população. Um terço da região é constituído por floresta estatal e nacional. Os arquivos de microfilme do jornal mostram o progresso da busca. Dia 1 – Desaparecida Presume-se que se terá perdido e espera-se que seja encontrada brevemente. Dia 2 – Ainda Desaparecida São chamados a intervir a equipa de busca da polícia estatal e os cães de salvamento. Dia 3 – Equipa de busca alargada, incluindo um helicóptero da guarda costeira de Senta Ignace, assistido pelos agentes do Departamento de Recursos Naturais no terreno e pequenas aeronaves variadas. E por aí em diante. Apenas uma semana inteira após o seu desaparecimento, a melhor amiga da minha mãe admitiu que estavam a brincar nos edifícios abandonados juntos à linha de comboio quando foram abordadas por um homem que disse estar à procura do seu cão. Esta é também a primeira vez que a palavra raptada aparece. Nessa altura, claro, já era demasiado tarde. Pela fotografia de jornal da minha mãe, consigo perceber o que atraiu o olhar do meu pai, loura, rechonchuda, de trancinhas. Mesmo assim, devia haver bastantes raparigas de 14 anos louras e rechonchudas que o meu pai poderia ter raptado. Interroguei-me muitas vezes por que motivo a escolheu. Tê-la a seguido durante os dias e semanas que precederam o rapto? Estaria secretamente apaixonado por ela? Ou seria o rapto da minha mãe apenas uma convergência infeliz de tempo e de lugar, tendo a acreditar na última opção? Não me consigo certamente lembrar de alguma vez ter visto, entre a minha mãe e o meu pai, algo que se parecesse, embora remotamente, com afeto. Seria o facto de nos proporcionar água e roupa uma prova do amor do meu pai por nós? Nos meus momentos de maior fraqueza, gosto de pensar que sim. Antes de termos sido resgatadas, ninguém sabia se a minha mãe estava viva ou morta. A reportagem que o DNVR News publicava todos os anos do aniversário do seu rapto foi se tornando progressivamente mais curta. Nos últimos quatro anos, o título e o único parágrafo de texto que o acompanhavam foram exatamente iguais, rapariga local ainda desaparecida. Ninguém sabia nada sobre o meu pai para lá da descrição da amiga da minha mãe, um homem pequeno e esguio de pele, escurinha e cabelo preto comprido que envergava botas de trabalho, calças de gangue e uma camisa vermelha achadrezada. Tendo em conta que a etnicidade da zona, naquela altura, estava sensivelmente dividida, de forma equitativa, entre nativos americanos e finlandeses e suecos e que muitos homens com mais de 16 anos usavam botas de trabalho e camisas de flanela. A sua descrição era praticamente inútil. À exceção daquela coluna anual de 5 centímetros e dos buracos gêmeos nos corações dos meus avós, a minha mãe foi esquecida. Então, um dia, 14 anos, 7 meses e 22 dias depois de o meu pai ter raptado a minha mãe, ela voltou, despoletando a mais extensa caça ao homem que os habitantes da Península Superior alguma vez tinham visto. Até hoje. Estou a conduzir aproximadamente a velocidade máxima que um homem consegue caminhar. Não só porque, pelas características da estrada, se conduzir muito perto da berma e não prestar atenção, a areia profunda enterrará a minha carrinha até os eixos antes de eu me aperceber do que está a acontecer, mas também porque estou à procura de pegadas. Não consigo seguir verdadeiramente o rastro de uma pessoa a pé a partir de um veículo, claro, e a probabilidade de o meu pai ter deixado um rastro visível enquanto percorria esta estrada, se é que percorreu esta estrada, é extremamente reduzida, mas ainda assim há que tentar. No que diz respeito ao meu pai, todo cuidado é pouco. Conduzi por esta estrada muitas vezes. Há um lugar que fica cerca de meio quilômetro mais adiante, onde a estrada faz uma curva, em que a berma é suficientemente sólida para encostar e estacionar. Daí, se caminhar mais meio quilômetro para noroeste e descer um declive íngreme, chego ao maior lote de amoras que alguma vez vi. As amoras gostam muito de água e há um riacho que corre no fundo da ravina, portanto as bagas ficam especialmente grandes. Quando tenho sorte, com uma única colheita consigo juntar o suficiente para fazer compota para um ano. Os morangos são outra história. O que as pessoas têm de perceber sobre os morangos silvestres é que os frutos não têm nada a ver com os colossos californianos que se compram nas mercearias. Em média, não são muito maiores do que a ponta do dedo mindinho de um adulto, mas têm um sabor que compensa o tamanho reduzido. Ocasionalmente, posso deparar-me com um fruto que é tão grande como a ponta do meu polegar, e quando assim é, esse fruto vai para minha boca e não para o balde de fruta, mas esse é o tamanho máximo que os morangos silvestres algum dia alcançam. Obviamente, são necessários muitos morangos silvestres para fazer uma quantidade razoável de compota, e é por esse motivo que tenho de cobrar um valor adicional pela minha. Seja como for, hoje não ando à procura de fruta. O meu telefone vibra. Puxo-o para fora. Uma mensagem do Stephen. Em casa daqui a meia hora. Miúdas nos meus pais. Não te preocupes. Vamos ultrapassar isto. Beijos. Paro no meio da estrada e fito o ecrã. O regresso do Stephen era, praticamente, a última coisa que eu esperava. Deve ter dado a volta para regressar à casa assim que deixou as miúdas. O meu casamento não acabou. O Stephen está a dar-me outra oportunidade. Está a vir para casa. As repercussões são quase avassaladoras. O Stephen não vai desistir de mim. Sabe quem sou e não se importa. Vamos ultrapassar isto. Beijos é se penso em todas as vezes que disse ou fiz alguma coisa estranha e tentei encobrir a minha ignorância, como se a minha gafe fosse uma piada. Agora, apercebo-me de que não tinha de fingir. Coloquei-me a mim própria dentro desta caixa. O Stephen ama-me por quem eu sou. Em casa daqui a meia hora. Claro que não estarei lá quando chegar, mas isso provavelmente é bom. Agora, estou feliz por não ter deixado um bilhete. Se o Stephen fizesse a mínima ideia de onde estou ou do que estou a fazer, ficaria fora de si. É melhor pensar que saí para tomar o pequeno almoço, ou que fui buscar qualquer coisa ao supermercado, ou que fui à esquadra da polícia para ajudar os agentes a seguirem uma pista, e volto já. O que, se tudo correr como planeado, acontecerá. Leio a mensagem uma última vez e ponho o telefone no bolso. Toda a gente sabe como a cobertura de rede de telemóvel pode ser intermitente na Península Superior.